A fonte dos Mandela hein É o Ribeiro do Arte Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite moça Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite moça Quero o saque, quero o sacão É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte Me derrubar aqui Pronto que vai correr filha da puta Desce, tem 90 Dá uma idinha no saco Oi, oi 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 É o Guilherme Duarte Vou empurrando meu carrinho de pipoca E bater no meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca, tem da doce, tem salgada Você pode escolher, que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite moça Vou empurrando meu carrinho de pipoca E bater no meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca, tem da doce, tem salgada Você pode escolher, que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite moça Quero saque, quero sacão Quero saque, quero sacão Quero saque, quero sacão É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte Me derrubar aqui Quando que vai correr, filha da fuga Aê, te chamar do GF-17 Aê, te chamar do Guilherme Duarte 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 Aê, te chamar do Guilherme Duarte